Olá time! E aí time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Clem Channel e hoje vamos estar trazendo para vocês uma peça bem bacana galera, uma peça aí que tem detalhes bem interessantes e é que vale a pena conferir. Então vem com a gente, vamos nos divertir assistindo esse vídeo? Acompanhe o vídeo aí! Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha, quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vindo ao canal! Bem time, então vamos começar o nosso vídeo e aqui já estamos visualizando a cartela dessa peça galera, uma peça bem bonita, bem interessante e que vamos conferir aqui nesse vídeo os detalhes dessa peça belíssima miniatura pessoal, aqui já estamos visualizando que a peça veio na cartela no padrão mais alto, no caso aqui né, está na cartela no padrão mais alto, mas claro que essa peça vem também na cartela no padrão mais baixo né galera, padrão compacto, vamos aproximar aqui a peça e já vamos direto aqui pessoal, para o número geral da miniatura, número geral que fica na frente dessas cartelas, cartelas no padrão mais alto, então vamos visualizar aqui o número da peça e a peça número 43, 43 de 250 miniaturas né, logo a marca grande aqui da Hot Wheels e já vamos conferir essa gravura, gravura é sempre bem interessante porque mostra aí né galera, detalhes do que seria realmente aí no veículo real né, o que se espera que ele venha no, na miniatura no caso né, já a grade dianteira aqui pessoal, tem esses faróis aqui na frente né, e tem dois pequenos faróis de milha nessa abertura aqui de ventilação né, na parte dianteira, também detalhes de ventilação também aberturas menores né, laterais aqui do para-choque e uma pequena asa, uma asa inferior aqui na parte da frente aí do para-choque né pessoal, tem a logomarca aqui aqui pessoal, e tem também aqui adesivações né, a cor dessa miniatura é uma cor azul né, um azul aí bem interessante pessoal, um azul aí intermediário entre azul escuro e azul claro, tem essas duas faixas aí com a nomenclatura em uma das faixas né, também tem uma numeração né, um número 7 aqui, assim como na lateral também da peça, tem também as faixas e uma nomenclatura né, vamos conferir na peça né, e vamos ver aqui aqui pessoal, o número dessa miniatura em relação à coleção é a peça número 4 de 5 miniaturas da coleção, portanto uma coleção curta né pessoal, uma coleção de 5 peças né, dessa coleção aqui, coleção HW Turbo e aqui a logomarca da coleção HW Turbo, peça de 2020 pessoal, essa peça de 2020 aqui foi lançada mais precisamente pessoal, não que foi lançada né, porque aqui pessoal, estamos falando do 95 Mazda RX-7, não é uma peça nova, lançamento na Hot Wheels, mas é uma peça com essa configuração que veio exatamente no lote F né, lote F de 2020 e aqui pessoal, já estamos conferindo aí que tem rodas de mesmas dimensões e as rodas são bem brilhantes pessoal, é um tom aí de cromado é um cromado aí, uma cor de cobre galera, cor cobre, e aqui tem aquelas adesivações que eu falei, vamos aproximar um pouco mais aqui pessoal e vamos tentar visualizar essa nomenclatura que tem aqui na adesivação né, então aqui tem o nome Mazda Speed um nome vazado né pessoal, apenas com os contornos aí na cor prata Mazda Speed e duas faixas aqui de adesivação aí em tons de azul também, tem aqui pessoal, uma adesivação aqui que faz referência a uma lanterna né, de sinalização na cor laranja né, as setas né galera, direita e esquerda né, tem uma sinalização aqui né, tem até aqui na peça também ó, aqui o detalhe laranja, também aqui né, na própria miniatura as rodas são vazadas pessoal, são fechadas, não são vazadas né, podemos conferir aí né, tudo preto aí o fundo né, não é vazada mas são de mesmas dimensões, pneus em plástico, miniatura da linha regular da Hot Wheels, linha Main Line, pneus em plástico tem também um número 7 aqui pessoal, paralama traseiro, número 7 os vidros são escuros pessoal, mas não muito escuros né é um translúcido aí, bem claro, vamos visualizar a parte de trás dessa peça pessoal, e aqui na parte de trás detalhes aí de lanternas traseiras só mesmo estampado no metal, não estão coloridas né, também aqui as saídas de escapamento né, tá aqui dois saídas de escapamento, as ponteiras aí, dois saídas de escapamento nessa parte preta né, a parte abaixo aqui do para-choque, tem também uma asa traseira aqui pessoal, logo na tampa aqui né, onde seria de repente a tampa aí de um bagageiro né, tá aqui um pequeno aerofólio né, vamos para a parte dianteira da peça e aqui na frente da peça pessoal, não tem também adesivações né, que identifica onde estão aí os faróis, lanternas, enfim né, não tem tem só pessoal, os locais aí estampados né, em relevo no próprio metal da peça né, mas que não tem aí as adesivações né, que pena né pessoal uma peça bem bonita, uma peça aí que tem uma coloração bem interessante né, essa cor azul, essa cor azul aí pessoal, uma pintura aí metálica, não é uma pintura sólida, é metálico, bem brilhante essa pintura, bem bacana, vamos visualizar aqui a parte de cima da miniatura e aqui essa visão do teto pessoal, a visão de cima, não tem adesivações no teto, nem nessa parte traseira, apenas no capô né, o número 7 ali, exatamente como está na gravura e também as faixas e também o mesmo nome que tem na lateral pessoal Mazda Speed né, Mazda Speed, de repente fazendo referência mesmo a um veículo preparado para correr né pessoal o Mazda é um veículo aí, é muito utilizado em games né galera, em games é muito utilizado aí o Mazda no game Grand Turismo, aparece bastante o Mazda e é um veículo que corre bastante aí nos games né, pelo menos nos games ele corre bastante, aqui a parte de baixo da miniatura, essa parte de baixo aqui é toda em plástico pessoal a parte azul que é a parte da carroceria é toda em metal da iCast e aqui tem o nome da peça né, claramente conseguindo visualizar, 95 Mazda RX-7, um Mazda clássico pessoal, Mazda RX-7 ano 95 e aqui detalhes na parte de baixo e tem algumas tubulações aí, saindo aqui do escapamento né, então toda essa peça aqui em cinza pessoal, não é preto é um cinza bem escuro e aqui também podemos observar que os pneus tem mesmas larguras né, os pneus aí tem as mesmas dimensões das bandas de rolagem também né, mais uma vez aqui a parte da frente né, detalhes ali pessoal nessa abertura aqui na grade, nessa grade de baixo pessoal, tem ali as duas bolinhas né, onde são exatamente os faróis de milha né, mais dois faróis de milha aí no caso né, como tem aí na própria gravura da miniatura, mas no caso aqui só veio estampado no metal, não veio colorido, adesivado, enfim né pessoal como se espera realmente né, e aqui a peça lateral aí, bem bonito pessoal, esse Mazda é bem interessante o Mazda é sempre um carro bem interessante, bem bacana, apesar de ser um veículo aí da década de 90 pessoal mas é um veículo bem bonito, novamente aqui a parte da frente, essa cartela, e vamos para a parte de trás da cartela a parte de trás da cartela é o padrão normal aí, nas cartelas mais altas né, esse quadrado preto aqui o nome grande aqui, 95 Mazda RX-7, coleção HW Turbo, logo marca da coleção, peça 4 de 5 né, de repente uma coleção aí mais acessível, mais fácil de se montar né pessoal, aqui está datado 2018 pela peça da Matel, mas uma peça aí, que foi lançada pela Matel e a Hot Wheels aí, exatamente em 2020 né galera e mais precisamente, um lote F de 2020, tem outra peça aqui pessoal, só para visualizarmos aqui, mas esse mesmo modelo pessoal, aqui só muda porque essa peça aqui, ela tem outras configurações né, outras adesivações mas que também o veículo aí, preparado para corrida né galera, essa é a frente do Mazda azul, que estamos visualizando ali aqui a frente dele, exatamente dessa forma pessoal, a lateral também né, e a parte traseira, exatamente dessa forma aqui que estamos visualizando né, só que essa peça de baixo aqui é no tom de azul, mas é a mesma peça de baixo do outro também pessoal 95 Mazda RX7, 95 Mazda RX7 né, só muda aqui colorações, realmente né, só mudou coloração então o veículo é exatamente esse que estamos visualizando aqui, é uma peça bem bacana, bem bonita né pessoal e aqui novamente a peça, só lembrando que a peça vem no lote F pessoal, e que no lote F aí, o T-Hunt é o Ciclothrake né o Ciclothrake é o T-Hunt, não sei se vocês acharam o T-Hunt, e o Super T-Hunt é o Mazda RX7 é um Mazda também, mas não é esse, é um Mazda RX7 que vem laranja, não sei se vocês já visualizaram ele, ele mainline né mas o Mazda RX7 é que é o Super T-Hunt desse lote, do lote F de 2020 galera bem pessoal, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, já deixa o like para a gente aí seu like é super importante para o canal, você que está assistindo nossos vídeos e ainda não se inscreveu no canal se inscreve aí, vem para o nosso canal, é muito importante a inscrição de vocês né, se inscreve vem fazer parte do nosso time, do time Clarence Channel, então pessoal, muito obrigado a todos e fiquem agora com mais imagens dessa miniatura e até o nosso próximo vídeo, valeu! E aí tchau